A Paz do Senhor para todos Oremos, querido. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Até aqui a Tua mão tem o sustentado. O Teu cuidado tem sido grandioso para conosco, ó Pai. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que opera maravilhas. Tu és um Deus, Senhor, que apesar de sermos infiéis, Tu tens sido fiel, Senhor. E nesta noite estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer, para dizer que Tu és santo e que só Tu és Deus. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo o Evangelho de João 15, no verso 7, que diz assim, Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirem o que quiseres e vos será feito. Aleluia. Vamos estar o nome do Senhor. Vivo feliz, pois, somos de Jesus. Vivo feliz, pois, sou de Jesus, e já deis fruto, gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus Ele me leva, glória dos céus Canta a minha alma, canta ao Senhor É que Ele sempre atende louvor Canta a minha alma, canta ao Senhor É que Ele sempre atende louvor Ao Senhor amor eu me submeti E extasiado em tão me senti Mãos nos descendo, trazendo os céus É cruz da excelsa, graça de Deus Canta a minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, vem de louvor Canta a minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, vem de louvor Vem me vivendo em seu grande amor Me regozijo em meu Salvador Esperançoso, vivo na luz É a vontade do meu Jesus Canta a minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, vem de louvor Canta a minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, vem de sempre, vem de louvor Canta a minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, vem de louvor Canta a minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, vem de sempre, vem de sempre Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Aquele que vive e que reina para sempre É o Senhor que está no meio de nós Por isso nós devemos dizer sempre Que a nossa alma o exalta Que a nossa alma o adora Porque o Senhor é bom E as suas misericórdias duram para sempre Eu quero convidar você nesta noite A exaltar o nome do Senhor Continuar exaltando a esse Deus Porque o Senhor tem feito Grandes coisas por nós, amém? Quero te chamar aí Você que está em casa A adorar o Senhor conosco E bem dizer ao nome daquele Que vive e que reina para sempre Declarar nesta noite Que nós somos bem-aventurados Bem-aventurado é você Bem-aventurado sou eu Porque nós escolhemos o melhor Uma vez eu ouvi O melhor de Deus ainda Está por vir O melhor de Deus já veio A este mundo que é Jesus E se você tem a Ele Você tem o melhor Eu tenho o melhor Nós temos o melhor Nós somos felizes e alegres Somos bem-aventurados Você é bem-aventurado Eu quero te convidar a declarar Conosco este cantico Este louvor que declara Bem-aventurado Vamos jantar Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso vermelho Exalte o nome do Senhor Ele é digno de adoração Aleluia Nós queremos te bem-viser a Deus Porque nós nos sentimos Bem-aventurados Por ti sem fim Vamos adorar Bem-aventurado é o que está Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso vermelho Bem-aventurado é o que tem Sede na justiça é o que tem Aqueles que são filhos da cruz Cuja força vem O nosso Deus Que o teu reino vem Sobre nós Teremos tua glória Sobre nós Oh, meu Deus Nossa oração Aonde se errou Sai, sai na ação É o amor Da igreja Que te acarga Oh, meu Deus Nossa oração Maldíssimo Sai, sai na ação É o amor Da igreja Que te adora Você pode falar por hoje Pra que o Senhor Venha estar a estação Cante, vem-aventurado Vem-aventurado É o que está Firmado em tua casa Firmado em tua casa Todos aqueles que louvam Aqueles que te louvam Cujo coração Cujo coração está no nosso vermelho Peça que o teu reino venha Peça que o teu reino venha Que o teu reino venha Sobre nós Teremos tua glória Teremos tua glória Sobre nós Sobre nós Teremos tua glória Sobre nós Outra vez Teremos tua glória E tua glória Teremos tua glória Teremos tua glória Sabe essa nação É o amor da igreja Que adorará Nós te clamamos, Senhor Porque cremos que existe cura Basta ações para as almas feridas Cura para aqueles que sofreram tempos Nós ministramos a cura que vem do teu trono Em nome de Jesus, nós bem-vamos Tu és santo, cante Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Pai sua tempestade Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Pai sua tempestade Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Oh, pra Deus Nossa oração Altíssima Para essa nação É o valor da igreja Que em mim te adora Oh, pra Deus Nossa oração Altíssima Para essa nação É o valor da igreja Que em mim te adora Seja adorado, Senhor Seja adorado no meio da tua igreja Porque só tu és santo Tu és grandioso E não há outro como tu Você pode declarar aí na sua casa Onde você está cultuando o Senhor Não há outro como o nosso Deus O Senhor é único Poderoso Tremendo Existem tantos nomes No qual nós podemos observar a palavra Diz que o Senhor Diz que o Senhor é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o seu Deus E o meu Deus E Ele não tem deixado nada faltar Pra mim e pra você Grandes coisas O Senhor tem a fazer E na sua vida Crê em Cristo Aleluia Aleluia Eu sinto a presença de Deus Neste lugar Erga a tua mão Ainda a tua casa E fale Senhor Eu quero que a cada cena cheia Cheia da tua glória Cheia da tua graça Porque não há outro Como o Senhor Aleluia Mostraventes mãos Que o teu reino Está sobre este lugar Nós convidamos a tua presença Correndo ao corpo Como o teu Senhor Declare conosco assim Ninguém É como Nosso Deus Ninguém É como Você pode dizer isso Declare isso Ninguém é como Nosso Deus Ninguém É como Nosso Deus Diga mais uma vez Ninguém É como Nosso Deus Tu és o Deus Desta terra Tu és o reino De este povo És o Senhor Da nação Eu profetizo isso Tu és Tu és Tu és a luz Deste mundo Esperança Tu és a vários pedidos Tu és a vários pedidos Tu és apastros Grandes coisas vão morrer Grandes coisas vão acontecer neste lugar Vem mais uma vez pra seguir Grandes coisas vão morrer Grandes coisas vão acontecer neste lugar Tu és o Deus desta terra Tu és o rei deste mundo És o Senhor da nação Na nossa mente e coração Tu és Tu és a luz deste mundo Será saltar os perdidos Tu és a paz pros cansados Tu és Declarei na sua casa assim, ó Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas vão morrer Grandes coisas vão acontecer neste lugar Meu rei do Grandes coisas vão morrer Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas vão acontecer neste lugar Aleluia Aleluia Grandes coisas estão com mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Sentai mais uma vez, ninguém Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Agora entra com as mãos aí onde você está E declara Grandes coisas estão com mim Grandes coisas estão com mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Aleluia! Aleluia! O Senhor é o mesmo homem, Ele é o mesmo hoje Aleluia, Ele vai ser o mesmo Deus Profetiza em teu coração Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar E no teu coração também Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Nós cremos nisso, Senhor Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer O Senhor quer trabalhar com você Amém? As coisas grandes que vão acontecer é a partir de você e de mim Então o Senhor tem grandes coisas a fazer aqui Nessa terra fértil que é seu coração Eu comece agradecendo Eu tenho percebido Deus cuidando de tudo Se conversarmos há pouco que o Senhor tem prosperado os seus neste momento de crise Ainda que falte emprego Ainda que falte emprego, Deus tem nos dado condição de sobreviver dia após dia Ele é o mesmo Deus de hoje De ontem e Ele será sempre o mesmo Deus Por isso, por isso nós vamos declarar Que o Senhor é o mesmo Deus de Deus Eu quero te convidar a agradecer ao Senhor com um instante Reclama não Reclama não Agradeça 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 Grande é o Senhor Agradeça 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 É o Senhor em quem nós temos a vitória E quem nos ajuda contra o inimigo Por isso adiante dele nós dois tramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te como amor em nossas vidas Confiamos em Tão infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Grande é o Senhor em um grande louvor Na cidade do nosso povo e seu santo ponte Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E quem nos ajuda contra o inimigo Por isso adiante dele nós dois tramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te como amor em nossas vidas Voltamos em Tão infinito amor E agradecer-te como 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 amor No Salmo 48 O Salmo 48 Vai dizer assim Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Neste momento, nós queremos te convidar a adorar o Senhor com seu dízimo e sua oferta Faça isso olhando as contas que vão aparecer aí no seu monitor, na sua tela Faça isso com alegria no seu coração Faça isso com gratidão por tudo que o Senhor tem feito Eu não tenho como contar as bênçãos do Senhor nesses dias Não tenho como contar Deus é bom em todo o tempo Por isso nós queremos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre todo o tempo Pois só tu és Pois só tu és o Deus eterno Sobre todo o tempo Pois só tu és Pois só tu és o Deus eterno Sobre todo o tempo Pois só tu és o Deus eterno Sobre todo o tempo Pois só tu és o Deus eterno Sobre todo o tempo Pois só tu és o Deus eterno E te louvamos Fazemos assim em nome de Jesus Que eu quero convidar o nosso pastor neste momento Vai estar trazendo pra nós uma palavra tremenda nesta noite Ao teu coração nós estaremos orando neste momento Senhor nós te agradecemos, ó Pai Pelo privilégio, Senhor De poder falar com o Senhor De poder ouvir sua voz De poder entoar, meu Deus Cante pro Senhor E agradecendo o tempo todo Por o Senhor ter cuidado de nós Por ter cuidado dos nossos, ó Pai Queremos te louvar, Senhor E queremos agradecer, Senhor Porque grandes coisas o Senhor já fez Grandes coisas o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas Pai, eu peço ao Senhor, Senhor Com humildade no coração Que o Senhor visite cada lar neste momento Que o Senhor visite cada casa Aonde, meu Deus, essa conexão possa estar chegando, Senhor Aonde essa live possa estar chegando O Senhor possa estar, meu Deus Atuando, Senhor E fazendo presente também na casa dessas pessoas, ó Pai Vai de encontro aos aflitos Aos necessitados Vai de encontro, meu Deus As pessoas que estão com o coração, meu Deus Um pouco angustiado, Senhor Que nessa noite A semente da Tua Palavra Possa estar plantada no coração de cada um Seja conosco, ó Pai Coloque as palavras, meu Deus Que o Senhor já colocou no coração do Teu servo Usa, usa-o como ferramenta em Tuas mãos É o que te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Boa noite, queridos Mais uma vez estamos juntos Deus tem sido, como foi de oração Maravilhoso Ele tem sido misericordioso Eu tenho dito pra todo mundo Que tem conversado aqui Eu não creio Conquanto eu ouço de alguns Que é Deus Que foi Deus que colocou o coronavírus no mundo Eu duvido muito disso Não é enquanto na Bíblia Suporte pra essa afirmação Mas acredito que Deus permitiu Que isso não tenha acontecido Pra De alguma forma Tratar o seu povo Tratar a humanidade Fazer da humanidade De fato Mais humana E a conversa que eu tenho com os irmãos Essa noite tem a ver um pouco com isso Acredito que é Um esforço do Evangelho É uma proposta do Evangelho de Cristo Nos transformar Ou trazermos de volta Pro projeto que Deus idealizou Como criou o ser humano Quando fez do ser humano Sua imagem e semelhança O Evangelho tem essa preocupação Então quando eu olho pra Jesus Pra tudo que ele fez Eu olho pra um Jesus Que tá ressignificando a raça Tá ressignificando a criação Tá trazendo de volta pro sentido Pro significado original Que foi um dia estragado Pela ambição humana Pelo desejo humano De se afastar Do Senhorinho de Deus Por isso que eu quero propor Para os irmãos O texto de Mateus capítulo 3 Verso 12 Mateus 3, 12 Diz o seguinte A pá está na sua mão Limpará sua eira Seu trigo noceleiro Mas queimará a palha Com fogo inestimível Esse texto Ele tá num contexto De aproximação de João Batista Na pessoa de Jesus João foi o profeta do Novo Testamento O único profeta do Novo Testamento Com a responsabilidade De apresentar a pessoa de Jesus De falar do Messias Messias é esse Messias é esse que Nós já tínhamos ouvido Falar em Malaquias Malaquias O profeta do Malaquias Profetizou a vida De uma Elias De uma Elias Alguém que parecido com Elias Preparasse o julgamento Do povo de Deus E desde Malaquias O povo de Deus Ou o povo judeu Vinha esperando um Elias Alguém que fizesse juízo Separação Refinamento Desse povo Ressignificação Desse povo Bom Chegou João Batista Vivendo como um profeta Falando como um profeta Batizando as pessoas Fazendo-os entender Que precisavam se arrepender Dos seus caminhos E um desses ofícios De batismo Alguns fariseus Chegaram Se aproximaram dele E esses fariseus Foram perguntar Ou foram sondar A respeito disso Então Ele Ele chama esses fariseus A se arrependerem Eu queria Abrir o texto E Lembrar o texto Dos irmãos Que nós acabamos de ler E um pedacinho Desse texto É o seguinte Olha o verso 8 Que ele diz Produzi Pois frutos dignos De arrependimento É uma palavra Forte Que ele diz Para esses fariseus Eles chamam de pecadores E fala que Tanto a sua defesa Vazia Dessas escrituras Tanto dos fariseus Como os saduceus Era vã Porque o fruto Que as suas vidas Produziam Não eram dignos De arrependimento Olha que coisa louca Eles trabalhavam Demais Faziam muito Mas não eram dignos De arrependimento Me fez lembrar Um pouco Do primeiro caso De assassinato Na Bíblia Carinha e Bel Os dois Entregaram uma oferta Lembra? Os dois Entregaram uma oferta Mas só uma oferta Foi aceita Porque o coração De um Estava fora Da vontade de Deus Não observou Quem era Deus A ideia Era só fazer Porque queria ficar Livre da obrigação Alguns de nós Talvez estejamos Fazendo as coisas Porque queremos Ficar livres Da obrigação Ou fazemos Mecanicamente Porque aprendemos Que era assim Que é feito E não fizemos Uma reflexão A respeito O contexto Do texto É muito forte Ele não só Está falando Literalmente De uma De uma De um acontecimento Apocalíptico Que o Senhor Viria Um dia E faria É separação Entre Fieis E infieles Que ele Separaria Sua igreja O texto está dizendo isso Mas também diz mais Ele fala sobre O que você tem produzido O que eu tenho produzido Nesse tempo Se nossos frutos São dignos De arrependimento O que nós estamos fazendo De fato Reflete Um arrependimento Uma conversão Genuína Diante do Senhor Resumindo O que vivo O que estou fazendo De fato É relevante Para o mundo Que vivo Esse dia Eu vi um sermão Que me deixou intrigado Ele falou Você como crente Em Jesus O que tem Preocupado O seu coração Aí ele colocou Ainda é A cor da gravata Ainda é O tamanho Da saia Dos ex-irmães Ainda é Bater palma Ou não No culto A sua preocupação Se resume Talvez Quem é O diácono Mais antigo Mais novo Quem é Que manda Naquela instituição Quais são As suas preocupações Porque o mundo Mudou O mundo Tem questões Muito mais Profundas Muito mais Atuais Que a igreja De vida Se está se preocupando E não se preocupa O mundo está falando Sobre Matemática Quântica Está falando Sobre genética Está falando Sobre gênero Está falando Sobre uma série De coisas E nós estamos Discutindo A cor dos anjos Estão discutindo Se é com gravata Ou sem gravata Se é com terra Ou sem terra Se é com palma Ou sem palma Se é com fogo Ou sem fogo Batismo Nós estamos discutindo Coisas que são Irrelevantes Para a humanidade E eu concordo Em parte com ele Que parece que o mundo Parece que a igreja Vive num mundo Muito particular Hermético Do mundo Sem se relacionar Sem interferir Num bom sentido Na humanidade E talvez fosse Essa a preocupação De João Porque o João Era meio que Fora do quadrado Ele comia Meio silvestres E gafanhotos Ele já estava Fora do quadro alimentar Da maioria das pessoas Ele morava No deserto Ficava em cavernas Lendo os textos sagrados E tentando entender Para não só aplicar Para a sua própria vida Mas também Para as pessoas Que ouvem a ele E o apóstolo Paulo faz isso Para Timóteo Zera pela palavra Porque fazendo assim Salvará não só a ti mesmo Como aqueles Que te ouvem E aí Eu fiquei pensando Nesse Incucado Com essa par Do verso 12 A sua par Ele a tem na mão Ele limpará Completamente A sua eira Recolherá O seu trigo No celeiro Mas queimará Palha Em fogo Neste nível Aí eu vou ver Que par é essa Vou ver o contexto Quando Um autor bíblico Fala em parábolas Ele está falando Para melhor entendimento Do ouvinte A preocupação Do autor bíblico É que o seu ouvinte Entenda Ele está falando Para judeus Para fariseu Para chato Sabe o seu Então ele pegou Um quadro típico Da sua realidade Que é Um agricultor Separando o trigo Da palha Como é que ele faz isso É uma pá É quase um tridente Ele pega O trigo Que está dentro De uma palha Joga para o alto Contra o vento E aí Então A palha O vento leva O trigo cai na ele Que é mais pesado Do que a palha A palha Toda separada Queima-se Depois E ele Então Guarda o trigo No celeiro A ideia Apocalíptica O senhor vai Separar Aquilo que presta Aquilo que não presta Aquilo que aproveitava Não é Mas tem uma Escunda Aplicação Prática Dentro do contexto Do texto Para esse momento Qual é a aplicação A sua vida É relevante O que você faz Hoje É fruto De um arrependimento Sério O que você Produz hoje É digno De arrependimento A sua vida É uma vida séria Por que eu estou dizendo Tudo isso para os irmãos Porque Eu sempre tenho Trazendo para vocês Umas reflexões A respeito da pandemia E eu estou preocupado Preocupado na minha palavra Eu estou aqui Pensativo A respeito Desses meus irmãos e irmãs Que viviam Muito dependentes Do tempo Que viviam Muito dependentes Do sacerdote Esse e os outros Que vos falam aqui Todo domingo Que viviam Dependentes De estar junto De uma rotina Eclesiástica Da liturgia Do culto Não estou falando Que isso é ruim Que isso é errado Eu estou com saudade Dos irmãos Por favor Estou com saudade Dos batafoguenses Até Estou em desespero Porque me faz falta Os flamenguistas Então A pandemia Está em um estado Bem difícil O que eu estou dizendo É isso Estarmos juntos É algo maravilhoso Podermos cantar Músicas Louvores Ouvir Alguém pregar E nós ouvimos É algo De Deus Esse modelo Não é um modelo Bíblico Mas também Não é um modelo Antibíblico Estarmos juntos Num tempo Para sentar Mas O que Esse texto Está nos ensinando É que Essa não é a essência Do evangelho A essência Do evangelho É arrependimento Arrependimento Na verdade O que está nos dando Aqui É a preocupação Se você Construir Com o seu arrependimento Esperança É testemunho Se você Conseguiu Colocar Esperança Num Deus Que vai voltar Para te levar De volta Para o lugar Que você não devia ter saído E testemunho Hoje Até o dia Que ele volte Eu tenho No meu coração Esperança Uma esperança Que me envolve Me move Perdão A fazer aquilo Que eu fui chamado Para fazer E aí Eu volto Aquele filósofo Que tem o estado Tanto dos irmãos Martin Reis Que diz Que a vida Que vive fora do propósito Pelo qual foi preparada Ela é inútil É inútil Deixa de ser relevante Se eu e você Vivemos Fora do propósito Pelo qual fomos Idealizados Nos tornamos inúmeros Fico pensando Que se Deus Não está Nos jogando Para cima Como um agricultor Faz com o trigo Quando o vento Está soprando E olha Que tem uma expressão Do nosso arraial Evangelho Tem um vento Aí Não tem assim O vento Não tem um Como é que é a expressão? Passando pelo vento Passando pelo vento Pum Foi uma revelação Que tive que agora Irmãos Passando pelo vento Tem essa expressão No meio cristão Irmão está passando Pelo vento Está na prova Nós estamos passando A igreja do Senhor A humanidade Está passando Pelo vento E na minha forma De pensar Com o olho Para esse texto O Senhor Pegou essa paga O agricultor Para quem pega o trigo E com a palha Jogou para o vento Para ver Quem é que vai voar Como palha E para ver Quem é que vai descer Como trigo Pergunta boa Olha nos meus olhos Aqui Negros Você vai voar Com o vento Que sopra, irmão? Ou você vai cair na ilha Porque tem mais substância Do que a palha? Pergunta boa Tomara que você fique Sem dormir essa noite Porque eu fiquei Me perguntei se Eu de fato Sou um cristão substancial Se eu tenho Algo poderoso Eu estava olhando Um outro texto Me jogou para um outro texto Que eu quero ler na íntima Porque eu não quero errar Primeira coisa De capítulo 3 Se alguém constrói Sobre esse Elicerce Cristo Usando ouro Pedras preciosas Madeira Feno Palha Sua obra será Mostrada Porque o dia Atrará a luz Pois será revelado Pelo fogo Que provará A qualidade Da obra De cada um Se o que alguém Construiu Permanecer Esse receberá Recompensa Se o que alguém Construiu Se queimar Esse sofrerá Prejuízo Contudo será salvo Como alguém Que escata Através do fogo Ele está dizendo Ele está dizendo Que há dois tipos De alicerce O bom e ruim O forte e o frágil Há dois tipos De produto O forte E o frágil Há dois tipos De crente O forte e o frágil Nesse vento Que está soprando Que estamos todos nós Todos nós estamos nele Quando o agricultor joga Ele joga palha E joga trigo para cima Joga substância E fragilidade para cima O vento não tem força Para levar O trigo Olha que coisa tremenda O vento não tem força Para levar o trigo Mas tem força Para levar palha Está doído, né? Eu sei Mas eu espero Que fique doído mesmo Eu costumo pregar Aquilo que mexe comigo Você acha que está doído em mim? Eu tenho perguntado isso Se a obra da primeira igreja A partir de um namar Se a obra do Luciano Elas de fato São relevantes Se a obra de cada um Dos irmãos De fato é relevante Se o vento sopra hoje O irmão voa com o vento O irmão cai Porque tem substância Uma pergunta importante Para todos nós Para mim Para o irmão A impressão Que eu tenho Que João Batista Está dizendo Para aqueles Saduceus E fariseus Cara Vai dar uma olhada Na sua vida Porque você está Preocupado demais Em olhar para a palavra Mas não vive ela Eu estava aqui Conversando com o Michel do Ovo Há poucos minutos E a gente estava aqui Pensando juntos Quando os irmãos Estão perdidos Porque agora Não tem mais o tempo Não tem mais o sacerdote Próximo Quando a Bíblia Sempre nos ensinou Que isso não é Mais importante Há coisas que são Fundamentais Para fazer com que você Ser como o trigo Desça e caia na ele E eu quero lembrar Você disso Porque você já sabe Desse negócio Eu já sei Mas nós talvez De vez em quando Precisemos ser lembrados disso Primeiro Ame Alguém E se vá a alguém É Deus o primeiro lugar Mateus capítulo 22 Verso 36 Diz o seguinte E Jesus disse Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração Toda tua alma E todo teu entendimento Ou todo teu pensamento Este é o primeiro Grande mandamento E o segundo Semelhante a este É amarás o teu próximo Como a ti mesmo A nossa vida Só faz sentido Isso não é relevante Quando eu me descubro Amando Deus Sobre todas as coisas E me preocupando Com meu irmão Amando meu irmão Você não ama Deus Porque irmãos É complicado Falar disso Eu até fico assim Porque a gente é A gente fala que ama Amar a Deus Sobre todas as coisas Um negócio terço demais Eu preciso entender isso Colocar Deus Uma primazia Na minha vida É perceber que todo o restante Ficou menor Todo o restante Ficou menor O tempo ficou pequeno É insuficiente A música é insuficiente O sacerdote é insuficiente Mas sobre todas as coisas Eu percebi que Qualquer coisa Que meus olhos Posso perceber E meu coração Possa sentir São menores Do que o meu Deus E aí eu preciso Uma vez que eu descubro isso Isso me liberta De uma forma poderosa Ao ponto de não olhar Mais para mim mesmo Como antes Porque a Bíblia diz Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim E quando percebo isso Não vivo mais para mim Mas vivo com o propósito Pelo qual o Senhor me chamou Vou fazer aquilo Que o Senhor me chamou E o que Deus me chamou Para cuidar do próximo Para amar as pessoas Independente de que elas sejam A prostituta está aqui Ela pecou A lei diz que Ela tem que ser apedrejada Quem que não pecou aqui? Eu fico preocupado Com essa galera Porque fica muito Com o dedo apontado Para os outros Porque é complicado Porque quando você passa Um tempo muito grande Olhando para os outros Os fariseus tinham essa prática De apresentar a lei Para os outros Automaticamente Não se via Não se percebiam Não viam as dores Os problemas que tem Suas fatias Seus pecados Todo mundo percebeu Mas eu mesmo Não vi isso Porque passei Boa parte do meu tempo Preocupado com os outros De forma errada Ele manda nos preocupar De forma certa Ama teu próximo E o Senhor não dá nome aqui Justamente para você Não criar preconceito Nós estamos comprando Uma série nos Estados Unidos Por causa de racismo Isso já viveu Quem aqui é negro Mulher Viveu isso a vida inteira Vive isso até hoje Ser negro e mulher Duplamente A gente tem Pessoas que são preconceituosas Não amam o próximo Como a ti mesmo Elas amam segundo Os seus paradigmas Suas necessidades Suas vontades Amar o próximo É se libertar É ficar ligado Em Cristo E a partir de Cristo Que amou a todos Sem distinção Amou a prostituta Amou o ladrão na cruz Amou o fariseu Que quis matá-lo Amou a todos Desafio enorme Para todos nós Fincarmos uma estaca Nesse amor Se tem uma coisa Que Ele nos ensina Ame Ame Começando por Deus Acima de todas as coisas Acima do seu esposo A sua esposa Acima dos seus filhos Porque se você amará Deus por todas as coisas Você amará teu esposo Como nunca amou Você amará tua esposa Como nunca amou Você cuidará dos teus filhos Como nunca cuidou O que o Senhor nos ensina A segunda coisa Nutra em seu coração A esperança Porque aquele que tem Frutos de arrependimento É de um arrependimento De uma mudança de paradigma Eu mudei minha vida Porque agora eu tenho esperança Como se diz o seguinte Facente 6 O mistério que esteve oculto Desde todos os séculos Em todas as gerações E que agora foi manifesto Nos seus santos Aos quais Deus quis fazer conhecer Quais são as riquezas Da glória deste mistério Entre os gentios Que é Cristo em vós Esperança da glória Ah, meus irmãos Eu Eu fico assim Pensando como é que vai ser O dia que o Senhor vai chamar todos nós E eu tenho dois pensamentos Um preocupante E o outro muito alegre O alegre Na verdade O preocupante primeiro O preocupante é se ele vai falar em público Nos nossos pecados Eu espero que não Porque vai dar ruim Se eu fazer isso Porque eu não chamar Toda a sua presença E falar assim O Senhor Mostre as suas mãos Eu vou Eu estou Você já se viu Nessa cena? Você se aproximou do trono Branco E ele chama você Eu pensei assim Será que eu vou olhar para o lado Você tem alguém para ouvir O que eu vou falar? Eu espero que não Porque vai ser muito complicado Você dizer Tudo o que você fez de errado Eu acho que não Mas Mesmo assim Isso me dá uma preocupazinha Ao longe E eu fico preocupado Porque eu fiz coisas O que você fez Eu não sei você Mas eu fiz coisas O que você fez A outra é a leve Quando ele fala assim Entra para o meu time Cara Me der a camisa Para jogar Vai ser bom demais Não O corpo é perfeito Lá de ser bobo Lá vamos ter o corpo é perfeito Vamos jogar bem O Senhor não entra Porque Você tem o seu Do Santo Espírito E aí você vai entrar Essa esperança É maravilhosa Não Ela nos alimenta Ela nos faz caminhar Ela te impulsiona Para pregar Para falar para as pessoas Para sorrir para quem Não sorri para você Ela te impulsiona Para fazer tantas coisas E mais que isso Dizer para as pessoas Que isso é real Eu dou aula de filosofia E eu converso com muita gente Que é ateia Que não crê em Deus Que não crê em Deus Muita gente E a coisa mais legal Que você dizer para ela É que você tem Essa esperança em Cristo Que você não precisa nem explicar Ele usa a palavra mistério Olha aqueles Aos quais Deus Quis fazer Conhecer Quais são as riquezas Da glória Desse mistério Tem coisa que não se explica Se vive E aí eu pergunto para você Como é que você vive Sua esperança Aonde a sua esperança Que é mistério Que não se explica Muito bem Com palavras Você materializa Aonde as pessoas Que não creem em Deus Nunca tiveram Encontro com Deus Vê em você Essa esperança De que vai se encontrar Com Ele Que isso te funciona Que isso te leva Aqui dentro será Esse é o problema Aqui dentro Todos têm esperança A mesma esperança Mostrar aqui dentro Eu quero ver você Mostrar para o teu vizinho Que ele é miserável Que nem tratava você bem Olha que coisa legal E ele percebeu Gente, quem é esse meu vizinho? Eu nem faço caramba Para ele Ele está sempre tratando bem O dano de mim Ele faz um doido Manda um pedaço Ele faz um negócio Me abençoa E eu nem agradeço direito Ele precisa Eu preciso Eu passo mal E ele me socorre Não sei A preocupação De João Batista É que A nossa prática O dia a dia nosso Refletisse As obras De arrependimento Lembra do apóstolo Tiago? Eu preciso mostrar para você Mostrar a minha fé Através das minhas obras Não estou dizendo Que a obra salva Estou dizendo Que a obra Ela é reflexo Da sua salvação Termino aqui Dizendo Que quando você tem Ama a Deus Sobre todas as coisas E constrói No seu coração Esperança Você arruma Automáticamente Para fazer Eu fico pensando Nos desesperados Que o senhor sabe Vim trabalhar Dentro da igreja O que você faz Para o rei? Ah, eu Eu sou pregador Eu sou pastor Eu prego pra caramba Arrebento Todo domingo Eu estou na igreja Toda quarta-feira Não O que você vai fazer Isso fora da igreja Ih Gostei Dá para fazer Uma coisa fora da igreja Para Deus Quando você fala Fora da igreja É fora do culto Público Fora do encontro No templo Arrume tudo Para fazer Efésios capítulo 2 Verso 10 Porque somos Criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos Boas obras As quais Deus preparou De antemão Para que nós A praticarmos Todos nós Temos algo Relevante Para fazer No meio da sociedade Todos nós Eu não sei O que você está fazendo E talvez seja Alguma coisa Lá dentro da tua Da tua Repartição Do trabalho Seja na escola Que você trabalha Seja onde você Será vivo O que A pergunta é O que você tem feito Que é relevante Para a sociedade Ser vivo E nesse momento De pandemia A pergunta Muito importante A nossa igreja Pibidunamá Ela tem sido Relevante Ela 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 está sendo Notada Mesmo sem a rua Cheia de carros Sem o tempo Cheio Sem os cultos Naturais Sem os encontros Que a igreja promove Messe-semana Aqui nesse endereço Ela tem sido Notada A igreja Viva de Cristo Somos nós Continua Continua Sendo notada A despeito Do culto Público Olha que pergunta Boa para nós Talvez você e eu Estejamos sendo Jogados para cima Pelo grande agricultor Jogados para cima Contra o vento Para saber de fato Se a nossa obra É relevante ou não Se ela tem Substância ou não Se é uma igreja Ocuperosa ou não Se é uma igreja Relevante Para esse tempo ou não E eu Vou dar assim uma Vou me arriscar um pouco Eu acho que a nossa Igreja específica Ela é relevante sim Acho que a Píblia de Unamai É uma igreja importante Para essa Comunidade Para esse bairro Para essa cidade Acho mesmo De coração Nos vejo firmes Aliás A nossa igreja tem funcionado Muito bem Mesmo Sem os cultos públicos Mas isso não quer dizer Que não temos Alguns irmãos Dormindo Lidando Com o reino Como se fossem Palhas Distraídas Achando que Tudo se resume A esse momento Quando é muito Mais profundo Que isso Por isso meu irmão Eu quero te convocar Eu quero te chamar A fazer essa reflexão Se a tua vida De fato É substancial Significante Porque o que Jesus Quer fazer com você Comigo É ressignificar A tua vida E a minha Trazer você de volta Para o centro Da vontade dele E dar propósito Para a tua existência Eu espero Que nesse momento De De vento Contra Nós estamos vivendo Quando o Senhor Estiver nos jogando Para cima Você e eu Sejamos encontrados Pela areia Porque somos mais pesados Que a força do vento Que Deus te abençoe Que Deus Dê a você A A alegria De se perceber Relevante Nesse tempo Participante Cooperante Comprometido Proposital Nesse momento A minha oração É essa Que você e eu Sejamos desafiados A sermos relevantes Nesse tempo Vamos orar? Senhor Deus Nós somos Teus filhos E Como Teus filhos Nós temos que Refletir O nosso Pai Aliás A tua palavra Nos ensina Nós somos Tua imagem e semelhança Criados Com Péguas Preciosas Só a parte Do Senhor Maior que os anjos Inclusive Por isso Entendemos A nossa responsabilidade A grandeza Que há em nós Tua raça Os seres humanos Que foram criados Por Ti O significado Da sua igreja A grande responsabilidade Da tua igreja De nesse tempo Ser relevante De fato Para esse tempo Que ela está inserida Usa tua igreja Senhor Usa nossas vidas Nesse tempo De vento Forte Contrário Mas sejamos De fato Importantes Para a sociedade Sejamos Abençoadores Dessa sociedade Que nós sejamos Bons instrumentos Do teu Santo Espírito Para essa sociedade Muito obrigado Por essa oportunidade Boa De nós apresentar A palavra E conversarmos Oramos assim No nome de Jesus Amém Grande É o Senhor Que ruidinho De louvor Na cidade Do nosso Deus Em santo monte Grande A alegria De toda Grande É o Senhor Em quem nós Temos a vitória E que nos ajuda Contra o vírus Por isso Diante Dele Irmãos Pois Temos O teu nome E agradecer Me agradecer Me agradecer Me agradecer Ti Por favor Em nossos sinais Confiar-nos Seguem É o Senhor Em quem nós A alegria É o Senhor Amém Santo És o Deus Eterno Sobre toda Terra E céu Grande em mim é o Senhor E onde eu te louvo Na cidade do nosso Deus os amou Vou te abrir, alegria, alegria Senhor, grande em mim É o Senhor em quem nós vemos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso já te rei dos teus amos Queremos o amor e agradecer E agradecer-te o amor em nossas sinais Confirmos bem, não me diga Não me diga, não me diga Não me diga, não me diga Pois só tu és o melhor Deus abate a todo Sobre toda terra e céu Queremos tudo, tanto ao homem pra agradecer E agradecer-te o amor em nossas sinais Confirmos bem, não me diga E agradecer-te o amor em nossas sinais Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra Pois santo és o Teu eterno E sobre toda a terra Tu és Pois santo és o Teu eterno Sobre toda a terra E ser Bom, meus queridos, antes de a gente encerrar, quero dar algumas informações para os irmãos. Nós continuamos aqui na semana recebendo os alimentos dos irmãos, tá certo? Nós precisamos receber esses alimentos para atender a demanda que nós estamos tendo dos irmãos que estão desempregados, aqueles que nós já ajudávamos e os que apareceram para serem ajudados. Então você entrega o seu índice de grupo de vida, você que é índice de grupo de vida, entre em contato com seus liderados para que coisa aconteça. Lembrando os irmãos que a forma mais correta de você fazer o seu dízimo hoje é depositando em conta bancária, tá aí embaixo a conta bancária para você. A outra coisa é você pode trazer aqui na igreja, ele está funcionando todos os dias, de segunda a sexta, de oito horas da manhã até às três da tarde, até às quinze horas. Ou você pode entregar para o seu líder em grupo de vida, nós produzimos um casofiláciozinho descartável que você pode entregar para o seu líder em grupo de vida. Você liga para ele, manda um recado, ele vai até você para que você não saia da sua casa, para que você fique protegido na sua casa. Isso é muito importante. Uma outra coisa é que muitos irmãos me ligaram, o Mandela Recavi, pelo Zá, perguntando se nós íamos ter culto hoje por causa do decreto estadual do nosso governo, do governo estadual, dizendo que nós já estávamos liberados para ter culto com 50% de pessoas no templo. Se eu não me engano, no capítulo, no artigo 5º, no primeiro inciso, tem uma orientação para que esse decreto seja subscrito, sancionado pelo governo municipal. O nosso governo municipal também lançou um decreto essa semana, semana passada, nós estamos dizendo, e fez um programa monocromático de fases para o nosso município. Quatro cores, vermelho, laranja, amarelo e verde. Nós saímos do vermelho e estamos no laranja, desde a meia-noite de sábado. Então, nesse laranja, diz que as igrejas não estão autorizadas a funcionar, para culto. Ela funcionaria com 50% a partir da cor amarela. E aí, livre, 100% a partir da cor verde. Essa cor laranja deve ficar por duas semanas, então, sem ser esse próximo sábado ou outro, será reavaliada a situação. E aí, então, nós vamos ver se voltamos ou não com o nosso culto normal, ou de 50% ou nem. Porque o decreto diz o seguinte, que nós podemos voltar para o vermelho, caso a curva, esse índice de cálculo que o gabite de crise faz, volte a subir. Voltou a subir, voltamos para o vermelho, continua descendo, vamos voltar para uma cor mais amena, e então liberados para tudo. Tá bom, gente? Nós vamos obedecer o decreto municipal, que parece ser bem equilibrado, está mais tranquilo, mais sensato. E, por enquanto, não teremos culto ainda público. Eu mandei para todos os líderes de grupo de vida, mandei para outros grupos, mandei os dois decretos, para vocês darem uma olhadinha aí. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Levante seus braços, eu vou dizer o que você esteve. Que eu dou a bênção apostólica a vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com você, na sua casa, com a sua família, com os seus, e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. E o povo que se chama pelo seu nome diz. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Semana abençoada para você. Vamos lá? Grande é o Senhor e o indigno de louvor Na cidade do nosso Deus, o Santo Monte Alegria de morro da terra. Grande é o Senhor e o Senhor em quem nós temos a vitória. Que Deus nos ajuda com o Senhor e o Senhor em quem nós temos a vitória. Que Deus nos ajuda com o Senhor em quem nós temos a vitória. Que Deus nos ajuda com o Senhor e o Senhor em quem nós temos a vitória. Que Deus nos ajuda com o Senhor em quem nós temos a vitória. Amém. Amém. Amém.